O balanço foi feito entre dezembro de 2018 a julho de 2019 para dengue e chikungunha. Já para zika, ocorreu entre dezembro de 2018 a 30 de maio deste ano. Segundo o Boletim de Epidemiologia de Rondônia, teve 361 confirmações de dengue no ano passado, contra 372 em 2019. Já chikungunha, o estado registrou 45 casos, 2018 e 117 até julho de 2019. Sobre a zika, foram 18 casos no ano de 2018 e este ano já está em 20. Procuramos a enfermeira Janaína, aqui da cidade de Rolim de Moura, para falar os dados do nosso município. Graças a Deus, agora em 2019 nós tivemos alguns casos suspeitos, poucos casos, mas só tivemos somente um caso confirmado de dengue. Isso se deve às ações do município, das estratégias de saúde da família, da vigilância epidemiológica, da FUNAS, da equipe de endemias, que trabalharam em conjunto e fizeram trabalhos educativos nas escolas, nas comunidades e aí a população se cuidou mais. O que a gente precisa também é intensificar esse trabalho nas fósseis, nos cuidados das fósseis, que nós temos algumas fósseis irregulares no município e essas fósseis não podem ter nenhum tipo de rachadura, nenhum tipo de suspiro aberto para que não venha proliferar mosquitos e aí a população adoecer. Tem outras pessoas que estão aguardando chegar os resultados. Sim, nós temos alguns casos, quando os profissionais de saúde, enfermeiros e médicos notificam o caso, é encaminhado do sétimo ao décimo dia fazer a coleta da sorologia, é encaminhado ao LACEN e o LACEN retorna com resultado. Temos alguns casos suspeitos, nós estamos aguardando o resultado, mas que esperamos que não seja nenhum desses agravos aí. Tem algumas outras doenças que são semelhantes, tem alguns sintomas semelhantes, então é importante que se você estiver doente com alguns sintomas parecidos com dengue, zika ou chikungunya, é importante procurar os profissionais médicos, enfermeiros, para que seja notificado o caso, tratado de acordo e também orientado em relação à coleta de sorologia que acontece toda segunda-feira aqui no laboratório do município.